E aí a Lady fala, mais uma expressão, a Lady é a campeã das expressões desse filme. Então, ó, pull oneself together, tá? Aqui esse one, gente, é pra indicar o infinitivo, tá? Ela usou pull yourself together, a gente pode botar pull himself together, pull themselves together, a gente vai mudar o pronome conforme a pessoa com quem a gente tá falando, né? Então, put oneself together, pull oneself together, significa recover one's, recover control of one's emotions. Tô com um teclado novo aí, tô todo trabalhando pra editar. Emotions. Então, que é recuperar o controle sobre as emoções, sobre as minhas emoções, se for, por exemplo, pull myself together, se for, ó, pull yourself together, as suas emoções, E aí vai depender de quem, né, as emoções. É recuperar o controle sobre as emoções, né? Então, pull yourself together, tipo, ah, te recupera aí, toma um rumo. Então, né, toma controle das suas ações, dos seus sentimentos, né? E aí Carlisle é o sobrenome dele, ela chama ele pelo sobrenome, é comum, né? Então, ó, Philip Carlisle, e aí eles geralmente se tratam pelos sobrenomes, né? E aí E aí E aí E aí